Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Sou o Osmar Cola e olha só, se você já quer, já me siga aí no Instagram, tá passando aqui embaixo. Instagram segue lá, deixa sua dúvida ou manda informações sobre vídeos que você deseja ver aqui no canal. Ou se você tem alguma pergunta, também fique bem à vontade, dá uma passadinha lá no Instagram, tá? E olha só, quero mostrar pra você hoje truque e algumas dicas de informações importantes que ajudam na segurança do seu WhatsApp, tá? O segurança é tudo, o segurança é muito importante pra te ter. Então se você tem interesse em ver esse vídeo, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Muito bem, pessoal, olha só, chegou agora, você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, quero te fazer um convite especial e de coração, tá? Te inscreve ali no canal, tá? Clica ali, se inscreve e deixa um like. E claro, se inscreve também se faz sentido pra você esse canal aqui. Esse canal aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais e alguns programas que te ajudam a crescer, aumentando suas vendas todos os dias, tá? Então se isso faz sentido pra você, você tem que fazer parte dessa comunidade aqui se inscrevendo no canal. Beleza? Te inscreveu? Então tá, vamos começar falando agora sobre, vou falar sobre assim, aqui cinco dicas de truques que vão ajudar você também, são truques que você talvez não sabia e algumas dicas sobre segurança, pra manter uma segurança muito legal e importante no teu WhatsApp, até porque muita gente usa o WhatsApp e falar em usar o WhatsApp, tem programas de WhatsApp aqui no canal, tá? Então vou deixar aqui no card pra vocês, aqui em cima vai estar passando daqui a pouquinho, pra que você visualize aí o robô WhatsApp, conheça esse robô aí, se você deseja num programa aí pra ajudar você a divulgar e vender produto, tá? Não vou fazer mais, falar muito mais sobre ele, você pode clicar no card e ver como ele funciona. Agora vamos lá sobre as dicas e truques. Eu vou ligar no meu celular aqui, vou colocar pra gravar pra mim, comentar e mostrar pra vocês, vamos lá. Muito bem pessoal, meu celular tá aí na frente, do lado, do lado aqui e vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar acessando aqui o WhatsApp, tá? Vem aqui no WhatsApp, você clica nos três risquinhos lá em cima pessoal e já vai em configurações, tudo praticamente vem em configurações, né? Vem em configurações, em configurações você vem aqui em conta e de conta vocês vêm aqui em segurança, tá? Segurança, clica aqui em segurança e você vai ver aqui, ó, mostrar notificação de aparelho nesse... Notificação, mostrar notificação de segurança nesse aparelho, tá? Olha só, é bem bacana essa opção aqui, você deixar marcada, porque sempre você vai se evitar de levar fraudes, ter alguma coisa, cair em rolos aí, de pessoas que vão mandar mensagens falsas pra você e tudo mais. Isso aqui mantém até mesmo a criptografia, nome complicado, né? Criptografia, é esse aí, tá? É de ponta a ponta no WhatsApp, então se alguma coisa romper, alguma coisa acontecer, que tiver invasão de privacidade, alguma coisa aqui, você vai receber uma notificação no teu WhatsApp, então ativa que é bem legal e muito importante, tá? Vamos lá pro próximo. Então olha só, aqui mesmo você volta e vem aqui, aqui mesmo em conta, pessoal, aqui mesmo em conta, e vem aqui em confirmação de duas etapas, ó, confirmação de duas etapas. Confirmação de duas etapas é o quê? É um código, uma senha que você vai colocar pra que você tenha maior total segurança no seu WhatsApp, olha aqui. Você clica em ativar, vai escolher aqui uma senha de seis dígitos, lembrando, não pode esquecer essa senha, hein? Tu tem que lembrar dessa senha, porque se você esquecer essa senha, meu amigo, você não acessa mais seu WhatsApp de jeito nenhum, tá? Então grave essa senha. Eu coloquei aqui. Por último aqui você tem que colocar um e-mail, tá? Ó, adicione um e-mail, um endereço de e-mail à sua conta para redefinir o seu PIN caso você se esqueça e para proteger. Ah, então tem como você depois recuperar, fica tranquilo. Então você vai colocar um e-mail aqui. Beleza, depois finalizou, o pessoal aparece assim, ó, confirmação de duas etapas está ativada. Eu clico em OK e beleza. E se você quiser depois desativar, só clicar em desativar se você não quiser mais utilizar essa função, beleza? Muito bem, pessoal. Depois da duração de duas etapas, vocês vão voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui e nós vamos ir em... Eu estou olhando minha cola aqui, tá? Porque eu tive que escrever para não pular as etapas. A gente vem aqui em configurações, ó, aqui, configuração. Privacidade, tá? A gente vem em privacidade e rola até baixo aqui e você vem aqui, ó. Duração padrão, duração padrão. Clica aqui, ó. E aqui você escolhe por padrão o que você quer que aconteça nas suas conversas, no seu WhatsApp. Se você quer que ela seja, aqui, ó, inicie novas conversas, mensagens temporárias. Se você esquece que ela se auto-se destrua, essas conversas, né, no caso, em 24 horas ou 7 horas, 90 dias ou deixa desabilitado. Quem quiser, é bacana deixar 7 dias e depois 7 dias todas essas conversas que você teve no teu WhatsApp, elas, plim, somem no teu WhatsApp, tá? Vão sumir lá. Agora, uma observação. Você trabalha com uma empresa, você recebe pedidos, você recebe muitas coisas e que às vezes é importante você manter conversas. Porque daqui a pouco você vai lembrar que, ah, fulano pediu uma coisa lá e tal e eu tinha que lembrar e vai lá procurar nas conversas. E você precisa encontrar o número de pedido, alguma coisa assim desse gênero e você ativou 7 dias e perdeu. Você foi tudo, então não ativa isso, deixa tudo desativado. Agora, se você utiliza somente para conversas, atendimento, coisas que essas conversas do qual não tem interesse para você, você pode sim eliminá-las e melhore tudo, deixar com que o seu celular fique mais leve, não fique armazenando tantas mensagens. Então, deixa ativado 7 dias, tá? Agora o truque, pessoal. Agora um truquezinho. Um truquezinho aqui, pessoal. WhatsApp. E eu vou vir aqui, por exemplo, aqui, ó. Já pediu a minha senha aqui agora, ó. Já pedi a minha senha. Já pede a senha agora. Mantenha a segurança que eu já vi que pediu a senha aqui. Eu quero mandar uma foto, por exemplo, aqui, um truquezinho, tá? Foto de autodestruir. Se você não sabe como fazer, olha só agora aqui. Você vem aqui no clipezinho, clica aqui, vem aqui na galeria, escolhe uma foto, por exemplo, que eu vou escolher esta aqui. E aqui no cantinho direito, você pode ver que tem um 1zinho, aquele número 1, tá? Se você clicar ali aqui, olha aqui, ele já aparece aqui, ó. Envie fotos e vídeos e vídeos, tá? Que podem ser vistos apenas uma vez. Ou seja, assim que você clicar aqui em OK e agora eu enviar, a pessoa do outro lado que quer receber essa foto, só vai clicar e vai poder... A foto vai abrir e depois, se ela tentar abrir novamente, não tem mais. A foto não existe mais, ela se autodestruiu, tá? Então, a pessoa só vai conseguir visualizar ela uma vez somente. E fechando aqui, pessoal, vamos aqui numa outra função aqui, ó. Que é aqui em configurações novamente. Vem aqui embaixo, pessoal. Em armazenamento de dados. Rola aqui embaixo, aqui embaixo, a qualidade das fotos. Essa é pra finalizar. E pra finalizar com o chave de ouro, você que gosta de enviar fotos pelo teu WhatsApp, então você, claro, quer com certeza enviar com a melhor qualidade que tem essas fotos, né? Então você clica em qualidade das fotos e provavelmente pra você tá ativado ali, automático, recomendado. Se muda aqui pra qualidade alta e assim vai as fotos todas que você enviar pro teu WhatsApp, elas vão ir com a melhor resolução e a melhor qualidade pra quem você for enviar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixei pra vocês aqui cinco dicas com truque misturado aqui, pra que você também tenha um pouquinho mais de segurança no seu WhatsApp e também aprenda alguma dicasinha aí de truquezinho que talvez você não sabia aí, então, tá? Claro que de coração, espero também que você tenha gostado. E se gostou do vídeo, deixe um like que logo mais a gente volta falando mais sobre novidades. Tudo sobre redes sociais, marketing, digital e programas. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.